Escolha uma carta e veja o aconselhamento aí da espiritualidade, do universo pra você hoje através das cartas. Montinho de número 1, montinho de número 2, montinho de número 3. Pode pausar pra você escolher, tá? 1, 2 ou 3. Vamos lá, resposta do montinho de número 1. Pra você que escolheu o montinho de número 1, parece que as coisas estavam caminhando bem no relacionamento. De repente apareceu um obstáculo, um atrapalho, tá? A que mostra também aqui, você é o tipo de pessoa que você se cobra demais, você acha que tudo é sua culpa. Os atrapalhos, as dificuldades que apareceram no seu relacionamento não teve a ver com você. Em questões amorosas, em questões de relacionamento, não teve a ver com você. Só que você se cobra muito, você se penitencia muito. E você tem que tomar cuidado com a sua própria família porque eles têm inveja de você. Só alguns membros da sua família que torcem por você, outros têm inveja, entendeu? Olha só, seu anjo da guarda... E você tem que tomar cuidado com a sua família que torcem 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 a sua família que